Capítulo 17 Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, e disse Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique e a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. E tem verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu. Senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico, e a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por eles, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dê-lhes a glória, para que a mim me deste. Para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim. E que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aquele que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Para que vejam a minha glória que me deste. Versículos 1 a 26 Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Tudo o que Jesus desejava era que a humanidade entendesse o sentido da unidade e almejasse a união com o Pai, de justiça e amor. Assim como Cristo veio para o cumprimento da lei, cabe ao homem, seguindo-o, transfigurar-se, ser luz no mundo, estar no mundo, sem ser dele. Transitar nele, mas desejar voltar para a casa do Pai, unir-se à energia divina que a tudo liga e junta. Jesus pretendia que o homem ousasse como modelo, e através de seu trabalho, de sua palavra, que adivinha do Pai, buscasse por si mesmo a religação com a fonte. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhes farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. O amor é a energia motriz do universo que une e liga todas as coisas. Está em tudo, compreende a tudo, conecta toda a forma de vida gerada pelo Pai em mente. Jesus deixou-nos a lei de unidade ao declarar, Eu e o Pai somos um. E desejava que essa unicidade alcançasse a todo ser humano como ser divino que é. Queria de forma profunda que os homens fossem um com o Pai, assim como ele é um com ele. Que fossem perfeitos em unidade. Não pediu ao Pai para que os homens fossem retirados do mundo, mas que os livrasse do mal. Da ignorância das leis de Deus. Em seu retorno ao Pai, suplicou que a luz continuasse presente na terra, para iluminar o caminho do homem, que não é do mundo, assim como ele não é. Ele queria que entendêssemos o que é a perfeição divina, e nos advertiu. Sede perfeitos, assim como o Pai o é. O que é perfeito é amor, é verdade, é luz e é vida. Quem se une por amor ao Pai, abandona o mundo, e com isso adquire a sabedoria, que traz a perfeição no pensar, atuar e sentir. A paz é, enfim, adquirida porque o homem passa a viver em harmonia com tudo que é divino e é real. Existe uma grande fraternidade que, sob o comando do Cristo, desempenha o papel de buscar reunificar o homem à luz. Esses são os irmãos mais velhos da humanidade. Trabalham em conjunto, em unidade e por amor, e o fazem por diversos modos e canais. Este é um deles. Por isso a importância da palavra, aqui revelada. Quem ama está em Cristo. Cristo está no Pai. Ele é o caminho da salvação, da elevação, do homem a Deus. Só pelo amor ao Pai, por meio do Cristo, o homem eleva-se. Atinge o poder de atuar conforme a vontade divina e ser Deus em ato. O Pai amou a Cristo antes da fundação deste mundo. Foi por amor que foi edificada a terra, criando-se formas de vida perecíveis na matéria, a fim de espelhar os atributos divinos da fonte em cada célula da criação. Foi Jesus que enviou o homem ao mundo. Ele é o responsável pela humanidade terrena e, como um pai, responsabiliza-se por sua prole. O homem, tendo sido criado à imagem e semelhança de Deus Pai, da fonte do universo, adquiriu o livre-arbítrio e, por isso, ganhou a liberdade de ser o que deseja ser. A fagulha divina transformada em ser humano obteve, assim, independência, que acabou gerando o ego. Este, por sua vez, inebriou-se com seu poder e passou a sentir-se à parte da criação, tudo por conta da ilusão do mundo. Jesus, em sua primeira vinda, pretendeu mostrar ao homem o caminho da luz, para que este deixasse o mundo e todas as criações do seu ego. Porém, somente alguns entenderam o propósito da vinda do Cristo e os homens foram objeto de suas preocupações. Pai, livra-os do mal. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Com tal pensamento, Jesus intencionava que os homens, que não eram do mundo, não mais caíssem nas ilusões das trevas e seguissem o seu caminho, o da verdade. Porque o Pai falava por meio dele e o havia enviado. E agora que estamos. Cristo retorna para aqueles que têm fé na sua palavra. E, embora não tenham visto ao Pai, foram santificados na sua verdade. O homem que tornou sua vida espelho da verdade divina, venceu o mundo e, por isso, está apto a receber a luz. A iluminação do conhecimento das coisas de Deus. O homem será, enfim, glorificado. E assim a palavra divina se cumpre, aqui e agora e para sempre. Amém.